é isso aqui é o brinco deixa eu pra casar a lambiguinha, a lambiguinha caracuzzi não é no gato você vai pôr essa porra no facebook você vai pôr essa porra no facebook eu tô perdendo essa porra a todas as mulheres que se tiverem esses dias meio judiadas, fala comigo olha carinho é grande nossa que verdade quem é a mãe falando isso facebook com essa porra e minha mulher vai me bater é um produto exclusivo dela o marco falou 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 patrocínio patrocínio Johnny Walker é edita essa porra não também cadê do rio está f****** não sei qual é o Fabio está mamadão o cara tá mamadão o cara tá mamadão o cara o cara tá mamadão o cara tá mamadão Você fica aí tirando baratinho, desce na padaria que eu põe energético pra nós. Olha só, acho que tá pegando fogo. Esse é oito ouro. Fogo! 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 Fogo, fogo! Fogo! Fogo, fogo! Fogo, 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 fogo! Fogo, fogo! Fogo! Agora eu vou falar, de verdade. Aziza é a mulher da minha vida. Os pais japonês. Nada combinado! É isso aí! Tchê! 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 Você percebeu? Sou um raporo poleta! Tchê! Tchê! Essa é a Sheila! Fome zero! Matando a fome e uma hora da manhã! Tchê! O marido é diabético! Tchê! 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 E o pior de tudo é que é o seguinte! O marido dela, esse que tá na guitarra! Gente que não vai comer ninguém! Hoje a noite vai ter! Tchê! 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 Confere! Tchê! 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 Obrigado.